Sauda a todos com a paz do Senhor, quero deixar meu testemunho, sou muito grata a Deus, né, por essa oportunidade, né, estou aqui dando meu testemunho, muitas das vezes, onde eu ouvia, né, os testemunhos no canal da Sol, e sempre que ouvia um testemunho, ficava muito alegre, e dizia, né, dizia a Deus que um dia ser o meu, né, e aqui estou, né, Deus ele é maravilhoso em nossas vidas. E antes de deixar meu testemunho, eu quero deixar aqui em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse versículo, ele mexia muito comigo, porque eu tinha que renovar a minha mente, né, eu tinha que esperar em Deus, saber esperar em Deus, que eu não sabia esperar em Deus, eu não tinha entendimento, eu tive que ter entendimento, sabedoria, paciência, fé, perseverança, e eu não tinha isso tudo, né. Tive que aprender, ao longo desse deserto, muitas coisas. Meu deserto começou em abril de 2019, né, um dia meu esposo tinha viajado para trabalho, e eu estava no hospital com minha mãe, né, minha mãe estava passando pelo momento muito delicado também, né, Ela teve um câncer de mama, e ali fez radioterapia, e em seguida ficou em depressão. Então minha mãe estava se internando muito, muito, com muitas dores também, tinha acabado de passar pela separação, né, com o meu padrasto, ela tinha se separado, Então, eu estava naquele momento muito difícil. E, um certo dia, né, ele ligou para mim, ele estava viajando, ele ligou para mim, perguntando se eu ia para casa, era assim, eu me lembro até hoje que era 6 horas da manhã. E eu não tinha dormido, né, no hospital eu não dormia. E eu disse, vem, vem me buscar, pode vir. E ele foi ali, me pegou, e eu fui, nós fomos para casa. Ao chegar em casa, ele olhou para mim, né, sou casada há 10 anos, temos um filho de 8 anos, somos casados no civil e no religioso, né, Éramos crente há 2 anos, estávamos afastados, né, se afastamos em 2017, onde ele fazia uma obra muito bonita na igreja, ele era auxiliar, A gente fazia culto no lar, né, e eu cuidava das crianças, mas aí com um tempo a gente se afastou, né, e para mim isso tudo era normal. Eu estava vivendo uma vida tranquila e não estava mais congregando, mas para mim estava normal, né, e não estava nada normal. Então, com esse período, né, de afastamento, minha esposa começou a beber, mas ele bebia, mas era em casa, né. Mas aí eu não estava mais viajando com ele, né, devido a essa escorreria da minha mãe ficar doente, a gente ter que cuidar dela e minhas irmãs. Eu fazia curso, à noite eu trabalhava, então estava uma loucura a minha vida. E eu deixei de lado um pouco, né, porque a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Quando a gente está com muita coisa, né, fazendo muita coisa, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E eu abri mão da minha família, né. Eu não viajava mais com meu esposo, meu esposo viajava sozinho, meus povos cobravam muito de mim que eu tinha que viajar com ele. E eu não queria deixar minha mãe sozinha, eu não queria parar meu curso, eu não queria deixar de trabalhar. E acabou que ele começou a viajar sozinho. Nesse meio tempo, né, quando foi em abril de 2019, ele chegou a mim e disse que queria separar, né. Eu estava muito cansada, tinha acabado de chegar do hospital com a minha mãe, né. E sendo que naquele dia, né, eu, pra mim, ali, caiu as vendas dos meus olhos. Ali eu comecei a enxergar e perceber que eu estava com tudo na mão. Menos com a minha família, menos com a minha casa. Minha casa estava uma bagunça, uma bagunça. Eu olhei pra um lado e pro outro e falei, meu Deus, como minha casa está suja, como minha casa está bagunçada. E meu esposo já tinha pegado todas as roupas do guarda-roupa e falou, é, Maíra, eu vou embora e pronto, foi embora. Aí eu fiquei ali chorando muito e eu clamava o nome de Deus. Eu clamava a Deus, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida. Aquilo ali abriu meus olhos de uma forma, ali eu comecei a enxergar que estava tudo errado. Que estava tudo errado, né. E, mas não foi só porque culpa, eu não posso, não estou culpando nada, eu não estou culpando porque eu cuidei da minha mãe e meu esposo saiu, separou de mim por conta da minha mãe. Não foi. É porque eu tive, eu dei uma atenção maior, entendeu, a minha mãe, a meu curso, a meu trabalho e deixei mesmo de lado meu esposo. Eu sempre achei que ele entenderia tudo isso, entendeu. Mas não entendeu, ele ficou só, ele viajava só, né. E ele sempre gostou da minha presença, ele sempre quis que eu viajasse com ele, né. E eu não parei de dar atenção, né. E foi a minha culpa mesmo. Então, ali ele, ele se revoltou um pouco, sei lá, né, e decidiu se separar. Mas eu já tinha conhecido a OM, né, eu não sabia. Então, ali ele, depois ele falou a mim que tinha conhecido uma pessoa, que era melhor a gente se separar, que ele não gostava mais de mim. E eu não aceitava, né, eu não aceitava, eu estava muito mal, eu estava quase pedindo demissão do trabalho. E com o mês ele voltou, né, pela situação que eu fiquei, não sei, por pena, alguma coisa assim, ele voltou. Mas foi pior, porque a gente não vivia. Cada hora que ele saía, cada hora que ele ficava fora de casa, eu ficava mandando mensagem, perguntando onde ele estava, vigiando, rastreando o carro dele. Era aquela agonia da primeira fase, né, aquele chororô. Toda vez que ele chegava em casa, eu estava chorando. Eu falava com ele quando eu queria, às vezes falava com ele, às vezes ele chegava em casa, eu já estava deitada no quarto, eu não falava com ele. Ali era aquele terror, aquela coisa horrível. Eu não sabia o que eu queria, na verdade, né. Então, quando foi em setembro, né, de 2019, ele saiu de casa. Convicto que não voltaria mais, não queria mais o casamento, não dava certo e pronto. E já tinha me falado da OM, que estava conhecendo uma pessoa, que a pessoa era muito boa, não sei o quê. Eu aceitasse essa situação porque eu nunca quis uma família. Ele dizia assim, você nunca quis uma família, né. Eu sempre lidei tudo, eu sempre quis você perto de mim, você nunca quis ficar perto de mim, né. E ali foi terrível aquela fase. E quando ele saiu, em setembro, por mais difícil que fosse, eu fiquei bem. Eu precisava de um tempo sozinha pra pensar isso tudo, né. E ali eu conheci o Grupo da Sol, em setembro, né. Pesquisei como ficar bem depois de um divórcio, né. E ali eu não sei o que aconteceu, que veio um testemunho do Canal da Sol, né, um testemunho de restauração. Não lembro o nome da pessoa. E ali eu escutei, quando eu escutei, eu disse, meu Deus, e pode restaurar casamento, né. Nunca tinha ouvido essa história de restauração de casamento, né. Minha mãe é separada do meu pai, nunca houve restauração. Eu tenho tia, eu tenho tio separado, eu tenho prima separada. Nunca ninguém falou em restauração, em lutar pelo esposo ou pela esposa. E ali pra mim foi novo. E ali eu comecei a ver, a ouvir os áudios da Sol de manhã, de tarde e noite. Ali quando eu tava triste, de repente chegava, né, a mensagem no meu celular. A Sol tinha postado um áudio novo. E ali Deus usava totalmente a Sol, né. A Sol é muito usada por Deus, né. Sou grata pela vida da Sol, oro por ela. E sei que ela é uma mulher muito abençoada e com muita sabedoria. Então ali quando chegava o áudio da Sol, eu me alegrava. Eu dizia, Jesus tá comigo, Jesus tá no negócio, Jesus tá no barco, né. Então ali eu vi que Deus tava no barco, né. Porque toda vez que eu queria desistir, toda vez que vinha um desânimo, a ansiedade, vinha o áudio da Sol, né. E ali a Sol falava pra gente ter esperança, né. E era aquela coisa que a gente ficava impressionada. Eu ficava impressionada quando vinha esses áudio da Sol. Era Deus mesmo. E quando foi? Eu comecei a orar bastante, né. Aquela primeira fase que a gente ora de dia, de tarde e de noite. Quando a gente tá orando, a gente tá chorando. E era eu. E quando foi em dezembro, ele começou a se aproximar, né. Eu não ligava pra ele, não mandava mensagem. Deixei ele ir mesmo, ficava à vontade lá. E ele começou a ligar, dizer que tava passando mal de madrugada, que tava morrendo. Que não sabe o que tá acontecendo com ele. E eu, oxe, menino, tá tão bem, tá bem, menino. Não, não tô bem não, você não sabe nada não. Eu tô mal. E ali ele começou a voltar, voltar a, né, a frequentar a nossa casa. Porque até então, quando ele ia buscar o nosso filho, ele não entrava na minha casa. Ele ficava na esquina, esperando de frente de casa. E ali eu botava, abria a porta, meu filho saia, nem olhar pra ele, eu olhava. E ele também não fazia questão. E quando foi em dezembro, ele começou a se aproximar, ir na minha casa. E eu via que ele ficava observando tudo, né. Como eu estava, como eu tava a minha casa, né. E de madrugada, uma vez, de madrugada, eu escutei um carro parando de frente da minha casa. E eu fui olhar a ele, não sei o que ele tava procurando, né. Acho que ele tava pensando que eu tinha outra pessoa, né. Porque eu tava tão calma, que ele mesmo chegou a me dizer. Não, tu tá muito mudada, tu tá muito calma. Tá acontecendo alguma coisa. Daí até ele disse uma vez, que ele chegou na minha casa e foi tomar um cafezinho. E disse, não tem veneno não nesse café, porque tu tá tão calma. Eu disse, não, não, não vou colocar veneno, eu vou morrer também. Se tiver veneno pra você, tem pra mim. E ali ele começou a se aproximar. E quando foi no dia 25 de dezembro, né, de 2019, ele pediu pra me fazer uma janta, né, de Natal. E eu fiz, fiz essa janta, né. Eu via que era bom pro meu filho também essa aproximação. Meu filho ficava muito feliz, né. Nós temos um filho de 8 anos, né. Sou casada há 10 anos. E ali ele começou a se aproximar e meu filho ficava muito alegre. E eu fiz essa janta de Natal. E mal sabia eu que ele pediu pra marcar essa janta porque no dia 31 ele ia viajar com a OM. E eu não sabia porque eu não procurava. Eu não procurava, né. Então, quando foi no dia 30, né, ele ligou pra mim, falou que ia viajar, precisava dessa viagem, precisava pensar. E eu, tá certo, então viaja. Então, eu também viajei, né. Ele viajou e eu viajei do lado e ele viajou do outro. Nessa viagem eu conheci um rapaz, né, na casa da minha prima. A gente ficou conversando, não rolou nada, mas a gente ficou conversando. E nessa conversa ele pegou o meu WhatsApp. Quando eu cheguei de viagem, com dois dias depois, esse rapaz começou a me ligar, conversar comigo. E o rapaz se apaixonou, se encantou comigo. Era um amor que eu nunca vi. E dizia que nunca tinha conhecido uma menina, uma pessoa igual a mim. Que tinha gostado de mim, se apaixonou por mim. Ficou aquele negócio. Sendo que eu tava carente, né, eu tava carente. Então, eu comecei também a conversar com ele. E ali foi bom assim, porque minha autoestima mudou, né. Um, não queria mais me arrumar, não ligava muito pra mim. E com esses elogios que ele fazia, eu comecei a me arrumar. Eu comecei, pintei meu cabelo, eu comecei a me organizar, comprar roupas novas, né. Aí quando foi, no dia 15 de janeiro, minha esposa voltou e me procurou. Então, eu comecei a me arrumar, né. E quando foi dia 15 de janeiro, meu esposo voltou e falou que queria viajar. Eu, ele e nosso filho. E eu fiquei, é, vamos, né. Meu tio passado por muita situação complicada. Eu tava de férias, né. Então, eu fui, aceitei o pedido. E a gente foi viajar. Minha sogra me ajudou muito. Dizia, vá, Mayra, vá, vá viajar. Deus restaurou o casamento de vocês. E eu aceitei. E faltando um dia pra gente viajar, foi quando eu descobri sobre a OM, né. Eu não sei se ele falou alguma coisa a ela que viajar comigo. Eu não sei. Ela foi e começou a botar a foto dele e dela no Instagram dela. E mandou o convite pra mim. E quando eu vi aquela foto, eu mandei pra ele e disse que eu não ia mais viajar com ele. E disse que eu não ia porque ele tava com outra pessoa e eu não ia fazer esse papel de palhaça. E ele disse que não tava, que não tinha poder de mandar na rede social de ninguém. Era uma foto antiga que ela colocou. E minha sogra ligou pra mim, vai, pediu muito pra mim ir. E depois eu aceitei. Eu disse, então eu vou. Então eu vou. Aceitei, a gente foi, né, pra Bahia. E foi bem no final de janeiro. Foi no dia do meu aniversário, né. Ele comprou a passagem no dia do meu aniversário. Aí eu fui, né, conjuntamente com meu filho. E foi uma viagem ótima. Foi uma viagem perfeita. Muito abençoada. A gente conheceu pessoas cristãs. A pessoa orou por mim lá, por ele. E é uma cidade que eu pretendo voltar. Porque eu amei a viagem. E ali a gente não conversou sobre nada. Nada, nada. A gente só curtiu. A gente só curtiu o momento. A gente só saiu muito. A gente visitou os pontos turísticos. E foi uma coisa maravilhosa. E quando foi de repente, a gente voltou da viagem em fevereiro. Ele voltou pra casa. E eu não esperava ele voltar, né. Eu achei que quando a gente chegasse da viagem, ele ia seguir o caminho dele e o meu. E ele voltou pra casa. Mas do que ele voltou pra casa, eu tava conversando com um rapaz. Isso foi uma brecha que eu dei, né. Ou você tem um foco de querer seu casamento de volta. Ou você vai viver com outra pessoa, né. E eu não. Eu comecei a conversar com um rapaz e queria meu casamento de volta. E isso não ia dar certo, né. E eu comecei a não ter paciência. Não tinha paciência pra ele. Quando ele tava em casa que ele saía, simplesmente uma vez ele saiu. Disse até a mim que ia beber com o meu cunhado, com os colegas dele. E ele começou a beber e eu não tinha nenhuma paciência. Porque eu não procurava, né. Eu não procurava. Eu tava conversando com outra pessoa e não tive paciência. Eu não tive um foco de só lutar pela restauração do meu casamento, né. Com isso aí que vai estar com outra pessoa. Fiz muito errado. E ali, eu não tinha paciência nenhuma mais com ele. Então, quando ele... Uma vez eu me lembro que ele disse que ia beber com os colegas. Mandou até foto pra mim. Aí, quando deu 11 horas da noite, eu fiquei com sono, né. Fiquei com sono e fui dormir. Fui dormir. Aí, sendo que ele tinha mandado foto pra mim, que tava na casa de um amigo. Que eu esperasse. Perguntou se eu queria ir. Eu disse que eu não queria ir. E eu não tinha paciência mais, né. Ele tava em casa e eu não tinha paciência. Porque eu creio que foi uma brecha que eu dei, né. Ele tava conversando com outra pessoa. A outra pessoa me elogiava. A outra pessoa me botava lá em cima. E, de repente, me lembro que 11 horas da noite eu fui dormir. E, quando foi meia-noite, meia-noite e meia, ele começou a ligar pra mim e pra mim abrir a porta. Né. E eu abri a porta a pulso, que eu nem queria abrir. Ali já foi um motivo da gente brigar. Ali já foi um motivo, uma brecha que eu dei. Quando foi passando os tempos, minha sogra também se separou. E foi eu morar com a gente. Né. Veio morar com a gente. Minha sogra sempre me ajudou. Uma pessoa muito boa. Eu não podia dizer não, né. Então, minha sogra veio morar com a gente. Sempre foi uma pessoa boa. Então, ela veio morar com a gente. E ali, eu comecei a fazer... Ir pra academia. Né. Tinha meu curso. E eu comecei a, tipo, debaixar do meu esposo. Tipo, ah, ele fez errado, ele me traiu, agora ele vai pagar. A verdade foi essa. Eu comecei pra academia. Ia pro curso. E fazia um monte de coisa. E não dava satisfação. Né. E ele começou também. Não dava satisfação pra mim. Quando... Eu creio que ele só demorou mais na nossa casa dessa vez. Porque minha sogra tava morando com a gente, né. E quando foi em dezembro, ele não aguentou. Ele saiu... Quando foi em dezembro, não. Quando foi em setembro. Em setembro. Um dia de domingo, eu tava numa palestra. Numa correria, né. Era curso, era trabalho, era tudo. E eu fui pra uma palestra no domingo. E quando eu cheguei, eu cheguei muito cansada, exausta, né. E quando eu olhei, minha esposa não tava em casa. Tinha deixado meu filho na casadinha, minha mãe. E tinha saído. Ali, eu nunca tive contato com a OEM. Nunca... Era poucas as coisas que eu sabia sobre ela. Que eu não procurei saber. Mas eu sabia onde ela morava. Porque eu tinha rastreado o carro dele, né. Uma vez. E sabia que ele tava lá. E nesse dia, quando eu cheguei muito cansada. Eu fui lá. Na casa da OEM. Eu disse, hoje eu vou encontrar ele lá. E hoje eu vou pedir pra ele sair de casa. Eu tava muito estressada, né. Eu não aceitava. Eu dizia, eu não vou aceitar. Né. Eu não vou aceitar essa situação de jeito nenhum. Se ele voltou pra casa, foi porque ele quis. Né. E ali, eu fui na casa da OEM. E quando eu cheguei lá, ele tava lá. Então, eu já entrei dizendo coisa. A porta dela estava aberta. E eu já entrei dizendo coisa com ele. E ela se escondeu, né. Fui pra trás de uma parede. Mas, minha gente. Quando eu abro a segunda porta. Veja como eu fui entrando na casa da mulher. Não queria nem saber, viu. Quando eu abro a segunda porta, que eu olho. Tava o filho da OEM. Da idade do meu filho. Assistindo o desenho. Minha gente. Quando aquele menino olhou pra minha cara. Com uma carinha. Assim. Me quebrou todinha. Eu esqueci o que eu ia fazer lá. Mudou. Mudou. Todos os meus planos. E ali, eu me calei. Me calei, minha gente. Virei as costas e saí da casa da mulher. Entrei no carro e vim embora. Quebrou meu coração. Aquela carinha daquela criança, minha gente. Eu senti tanta pena dela. Eu senti. Porque eu disse. Meu Deus. Eu vou brigar com a mãe do menino. Vou brigar com o Henrique. Aqui na frente desse menino. E voltei. E quando eu voltei pra casa. Depois de uma hora, ele voltou pra casa. E desse monte de coisa. Eu também disse. Ele pegou as coisas dele e saiu. Foi embora. De novo. Novamente. Em setembro de 2020. E ficou, né? Aquela situação. Aí, quando ficou aquela situação. Eu comecei a vender meus móveis. Com aquela situação bem complicada, né? Não foi em setembro que ele saiu. De 2020. Foi em dezembro de 2020 que ele saiu. Que eu pedi pra ele sair de casa, né? E eu comecei a vender meus móveis. E fui pra casa da minha mãe. Morar com minha mãe. Minha sogra voltou pra casa dela. E eu fui morar com minha mãe. E ali vendi todos os móveis. E em 2021 eu voltei pra casa da minha mãe. E ali comecei a passar muitos perrengues. Porque minhas marcas caíram. Eu parei de trabalhar. E de repente... Eu comecei a ficar em casa, né? Eles não me demitiram. Eu fiquei em casa porque não tinha marca. Não tinha o que fazer no mercado. Eu trabalhava de promotora. E eu tava sem marca. E ali... Comecei a passar umas dificuldades. Minha mãe tava sem o benefício dela. Tava na justiça pra receber. E a gente começou a passar uma dificuldadezinha. Mas ali eu comecei a orar. Novamente. Falei com o menino. A gente não chegou a se encontrar. Graças a Deus. Glorifica a Deus porque a gente não chegou a se encontrar. Não chegou a acontecer nada demais. Apenas a gente só se falava pelo celular. Ele é de outra cidade. E uma vez que a gente tentou se encontrar. Eu sonhei com o carro dele virando. Ele vindo me encontrar. E o carro dele virava. E ele morria. E eu fiquei com aquilo na mente pra contar a ele. Mas no dia que eu ia contar. Ele ligou pra mim. Dizendo que não ia vir pra cá. Agora. Porque o carro dele tava com problema. E ele não tava... Tava primeiro querendo ajeitar o carro. Ali pra mim foi um sinal. Eu disse pronto. O menino vai vir. Vai morrer. Todo mundo vai ficar sabendo. Misericórdia. Eu não quero isso pra mim. Então ali eu dei um basta. Eu disse a ele que eu não queria mais. Que eu tinha outro foco. Outra vida. Não era a mesma coisa. Ele nunca tinha sido casado. Era um rapaz novo. Ele era acho que mais novo que eu. Um ano. E... Foi difícil. Porque assim. Eu dei um basta. Mas ele ficava ligando. Dizendo que ele tava apaixonado por mim. Mas aí depois de dois meses. A gente parou. Eu não respondia mais. Ele mandava um monte de mensagem. Eu não respondia mais. Até que um dia ele parou de mandar. Me bloqueou. E pronto. Graças a Deus. E quando isso aconteceu. Aí eu comecei a lutar novamente. Eu via. Eu disse. Não. Eu preciso lutar. Minha esposa de volta. Minha esposa é uma pessoa boa. Eu não vou perder ele. Eu não vou perder minha casa. Meu filho. Eu sentia muita falta dele. Eu levei meu filho pra psicólogo. Fui pra psicóloga também. E ali na casa da minha mãe. A gente começou a passar uns apertos. E eu me lembro de uma vez. Que eu tava precisando de um dinheiro. E pra fazer até uma feira pra casa. Eu não gostava de pedir dinheiro ao meu esposo. Ele dava a pensão. E eu só queria pegar a pensão. Não queria estar pedindo. Ah, me dá isso. Ah, me faz uma feira pra casa. Ah, paga uma conta minha. Eu não queria. Por mais que eu... Acho que se eu pedisse ele me ajudava. Né? Mas eu não queria. Não queria de jeito nenhum. Eu tava pedindo nada a ele. Nem a ele, nem a ninguém. Então... Certo dia eu tava seco o armário. Eu comecei a orar. E dizer... Meu Deus, de misericórdia. Eu preciso fazer uma feira. Minha mãe tava sem dinheiro. E eu já tava pensando... Minha mãe já tava pensando... De conversar com minha irmã. Minhas duas irmãs. Pra nos ajudar. Né? Mas eu não queria. Porque assim... Meu Deus do céu. Agora eu vou ter que pedir ajuda ao povo pra comer misericórdia a Deus. Né? Fui pedir misericórdia a Deus. E ali... De repente entrou um dinheiro na minha conta. Né? E o rapaz era o meu supervisor. E ligou pra mim. E disse que eu tinha um dinheiro de uma férias. Que eu não tinha pegado essas férias. E eles mandaram dinheiro pra mim. E eu fiquei... Ai, meu Deus do céu, né? Me deram até férias. E ainda botaram dinheiro na minha conta. E ali eu fiz a feira. Eu paguei umas contas que eu tava devendo. E ali eu já vi a mão de Deus. Eu via que Deus tava fazendo um milagre. Né? E outra vez... É... Meu esposo, né? Chegou na casa da minha mãe. Com uma feira enorme. Com bastante coisas. E ali eu glorifiquei a Deus também. Porque eu não precisava nem pedir. Né? Foi assim o meu deserto. Eu não pedia não, minha gente. Eu fazia de tudo. Pra não pedir nada a meu esposo, né? Mas quando faltava alguma coisa. Deus tocava no coração dele. Ele mandava. Ele mandava dinheiro a mais do que a pensão. Ele já mandou quase 500 reais a mais. Né? Do que a pensão que ele dava a meu filho. Ele chegava muitas vezes lá em casa. Com um monte de sacola de feira. Sem eu pedir nada. E eu via que era Deus. Que tava tocando no coração dele. Né? E ali eu glorificava a Deus. E quando foi... Em 2021. Né? Ali quando começou, né? Tudo. E quando foi em março de 2021. Ele me procurou. Começou de novo a me procurar. E dizer assim que... Queria abrir uma loja. Né? Queria abrir uma loja pra mim trabalhar com ele. E eu disse que eu não aceitava. Porque a gente tava separado. Eu disse. Como é que a gente vai ter uma loja se a gente tá separado? Ah, não. Mas você tá confundindo as coisas. Eu disse. Não, não tô confundindo. Né? Você que tá doido. Eu era bem... Bem... Reta assim. Não tinha... Não é papa na língua não. Como se diz. E ele começou. E eu vou abrir uma loja. Você vai tomar de conta. E eu não aceitava. E eu não aceitava. Até que um dia. Eu fui demitida, né? Fui demitida do trabalho. Comecei a colocar currículo. E não apareceu a oportunidade. Então, eu comecei a orar por isso. Eu disse. Meu Deus. Será que o senhor quer ir nessa loja? Mas como é que o senhor... Como é que eu vou pra uma loja, meu Deus? Trabalhar com um homem que tá separado de mim. Por amor de Deus. E ficava sem entender, né? Mas ao mesmo tempo eu comecei a orar. Comecei a orar. Se fosse dar vontade de Deus. Que acontecesse isso. Que acontecesse aquilo. E aí as coisas começaram a acontecer. Começaram a acontecer. Começaram a acontecer. Então, eu aceitei. Quando foi em maio. A gente fez a reunião. Pra abrir a loja. Então, eu abri a loja. Comecei a tomar de conta da loja. E quando foi em julho. Eu me mudei. Pra morar sozinha, né? Minha mãe. Pela graça de Deus. Já conseguiu o benefício dela. Tava bem. Graças a Deus. Tava... Conseguiu se aposentar. Tem a casa dela. Que é própria. E ali eu... Ali eu já tinha feito minha parte, né? E agora eu tenho que pensar um pouco em mim. No meu filho. Na minha família. E ali eu aluguei uma casa. Um apartamento, né? Próximo da loja. E comecei a morar sozinha. Com o meu filho. E quando eu entrei na casa. Eu não tinha os móveis todos. Porque eu tinha vendido. Eu só tinha a cama. A minha do meu filho. O guarda-roupa. O fogão e o bujão. A cama. O guarda-roupa. O fogão e o bujão. E ali fui morar. Nenhuma televisão. E ali fui morar com o meu filho. E Deus começou a fazer uma obra. Porque quando minha esposa ia pegar meu filho. Ele via, né? Que eu não tava todos os meus móveis. E ele começou a me dar. Ele me deu algumas coisas. Né? Me deu o armário. Me deu um fogão novo. Né? Até um fogão novo eu ganhei. E me deu um fogão novo. Me deu um armário. Me deu um sofá. Eu trabalhando. Comprei algumas coisas. E só o que não conseguia. Era a mesa. Né? Fiquei bastante tempo sem mesa. Aí quando foi. No dia que eu ganhei a mesa. A melhor mesa que tinha na loja. Viu? Nossa loja é loja de imóveis. E tinha uma mesa muito bonita lá na loja. E ele disse. Ah, Maíra. Por que tu não leva essa mesa pra tua casa? É tão bonita. Não sei o que. Queria me dar. Mas não queria, né? Aí eu disse. Vou levar. Aí trouxe a mesa. Ele que trouxe, né? Ele. Não. Deixa aí de tarde eu levo. E ele trouxe a mesa. A melhor mesa que tinha lá na loja. Né? Como Deus é maravilhoso. Fiquei quase um ano sem uma mesa. Mas aí ele trouxe a mesa. E eu glorifiquei muito, né? Até agradeci lá no grupo. Né? Postei lá agradecendo as meninas. Porque só faltava a mesa. Pra minha casa ficar completa. Com todos os móveis. E pra honra e glória do Senhor. Eu consegui a mesa. E ali foi duro pra mim. Ficar nessa loja. Porque tinha dia que ele tava na loja. E de repente ele saía. Ele atendia uma ligação e saía. Muitas das vezes. Quando a gente fechava a loja. Ele ia pra um lado. Eu pro outro. Aquilo ali era terrível pra mim. Eu chorava muito. Eu chorava horrores. Quando eu chegava em casa. Eu chorava. Dizia. Meu Deus. Por que eu tô nessa loja? Por que eu tô passando por isso? Eu não creio não. Que eu não tenho condição de estar passando por isso. Né? E no primeiro momento. Eu tinha medo também. De trabalhar com ele. Novamente pra ele. E ter que atrasar aluguel. Esperar ele pagar aluguel. Esperar ele pagar. Fazer feira. Mas ali Deus tomou a frente de tudo, pessoal. Eu não atrasei um aluguel. Eu não atrasei um aluguel. Deus tomou a frente de um jeito. Feira. Eu tô vivendo o melhor de Deus agora. Tá sendo maravilhoso o que Deus tá fazendo em minha vida. Né? Fiquei na parte da administração. Então eu não atraso mais aluguel meu. É... Faço minha feira. Pago minhas contas. Sem precisar ligar. Sem... Pago minhas contas, aluguel. Não preciso estar ligando. Pedindo nada a ninguém. Deus fez uma maravilha em minha vida. A partir dessa loja, né? E no primeiro momento eu não queria aceitar. Porque pra mim não dava. Né? Eu ia ter que estar esperando. Ter que esperar dele as coisas. Mas foi ao contrário. Deus fez maravilha. E eu chorava muito. Chorava muito. Ficava sem entender. Né? Não entendia o porquê estava acontecendo na minha vida. E... Quando foi em dezembro. No ano passado. Ele veio passar réveillon aqui em casa. Né? É... Ele veio passar réveillon. Foi pra minha surpresa, né? Minha surpresa. Minha sogra veio, né? Minha sogra é daquelas que... Sempre, sempre tá aqui na minha casa. Ela é bem próximo a mim. Né? E... Minha sogra veio passar réveillon comigo. E com meu filho. Eu não viajei. Eu não saí. Né? Prefiri ficar em casa. E ele veio. Pra nossa surpresa. Ele veio. Chegou 11 horas da noite. Ficou aqui. No outro dia foi embora. E eu... Né? Eu disse sempre dizendo. É da tua vontade. Quando foi agora em fevereiro. Ele começou a se aproximar mais. Né? Porque até então ele veio pra minha casa. Ele tinha dormido em dezembro. E nunca mais voltou. Dormiu uma vez. E... Quando foi agora em fevereiro. Ele começou a se aproximar. Começou a vir dia de domingo. Começou a chamar... É... Chamar veio meu filho pra sair. Almoçar fora. E eu ia. Né? Mas... Nunca dormiu dois dias na minha casa. E... Começou a se aproximar dessa forma. E eu comecei a aceitar. E almoçar com ele. Que nosso filho ia almoçar. Meu filho fica muito feliz. Né? E... Quando foi em março. Eu tava louvando a Deus na cozinha. E Deus começou a falar comigo. E disse assim. Que... Henrique ia voltar, né? Meu esposo vai voltar. No dia à noite. Ia ser um dia de noite. Ele ia chegar. À noite na minha casa. E ali eu ia saber que ele ia voltar naquele dia. Aí eu fiquei pensando. Mas como? Porque ele nunca veio à noite na minha casa. Né? Ele vinha durante o dia. Mas à noite... Não. Ele é difícil. Ele vinha à noite. E um certo dia. Quando foi agora em março. Sete horas da noite. Ele chega. E eu vejo o carro estacionando. Ele estacionou o carro. Com a mala assim na mão. Entrou. Bateu. Entrou. Tapeou. Ficou por ali. Começou a assistir. Pediu um lanche. Aí eu fiz a janta. A gente jantou. E ele ficou. Aí ele foi. Perguntei se podia dormir aqui. E eu disse que podia. Ali no meu coração era uma certeza de que ele tinha voltado. Mas assim gente. Foi tantas idas e vindas. Foi tantas coisas. Tanto acontecimento. Que eu meio que acreditava e ficava assim pensando. Não. Mas eu não posso. Eu não posso botar minha expectativa nele. Minha expectativa é em Deus. Se ele sair. Saiu. Se ele ficou. Ele vai ficar. E pronto. Não vou colocar expectativa. Né. Difícil pra uma pessoa ansiosa. Que eu sou um pouco ansiosa. Mas ali. Eu botei nas mãos de Deus. E ele ficou. Né. E dessa mala. Depois de um dia ele trouxe mais roupa. Trouxe mais algumas roupas. E tá por aqui. Né. Pela honra e glória de Deus. Teve dias que ele saia. À noite. Teve dias dele dormir fora. Passar um dia. No outro dia eu voltava. E. E o dia que ele voltou. Eu me lembro. Em março. Em março ainda. Logo no começo que ele voltou. Ele uma vez saiu. E passou dois dias fora. Mas quando ele voltou. Ele voltou tão inchado. Parecia que ele tinha passado a noite. Chorando e bebendo. Né. Que me deu pena. E assim. Eu fiquei. Né. Eu ia falar. Ia perguntar. Porque ele. Né. Depois eu não vou perguntar nada. Não vou falar nada. Escuto muito as meninas falar no grupo. Né. Principalmente. Tem um testemunho da Carla. Né. Que ela. Passou um tempo. Com o esposo dela. Numa situação muito complicada. E ela. Preferiu se calar. Né. Não perguntava nada. Né. Só fazia a parte dela. E ali eu comecei. A fazer também a minha parte. Eu disse. Não vou. Ter que pegar a experiência. Eu vou ter que pegar. Vou ter que ter sabedoria. E colocar em prática. Né. Tudo aquilo que. Eu. Pedir sabedoria a Deus. E colocar em prática. Tudo aquilo que eu aprendi. Né. Eu li muitos livros. Da Joyce Maia. Eu vi muito testemunho. No canal da Sol. Eu precisava colocar em prática. Tudo que eu tinha aprendido. Né. Então. Resolvi me calar. E ali. Ele foi ficando. Ficando. Escutando aquelas músicas. De sofrência. Meu Deus do céu. A pessoa só. Às vezes a gente não tá nem sofrendo. Mas quando bota aquelas músicas. A pessoa sofre. Só de ouvir. Né. Muita música de sofrência. Eu mais tava aqui em casa. Ouvindo. Aí bebi aqui em casa. E. E para a minha. Assim. A gente fica becha com o que Deus faz. Né. Deus é maravilhoso. E. Depois. Agora que ele está mais. Né. Aqui em casa. Ele não saiu mais. Acho. No começo de abril. Ele não saiu mais. Ele tá mais em casa. E de repente. Ele começou. Assim. A mudar. Eu vi uma mudança. Assim. Um cuidado. Né. Que ele não queria demonstrar. Ele não quer demonstrar muito. O cuidado. O apego. Né. E. Quando foi esses dias. Eu tava trabalhando. E quando eu cheguei em casa. Ele fez o almoço. Aí. De vez. Quando eu chego em casa. Tem almoço pronto. Ele já tem feito. Tem janta pronta. E as coisas tão indo assim. Devagarzinho. Sem pressa. Sem pergunta. Né. Sem pergunta. Quando ele quer falar alguma coisa. Eu fico só escutando. Minha gente. Como é bom ouvir. Como é bom ouvir. A gente aprende mais do que falando. Porque eu falava muito. Não aprendia nada. E hoje que eu só tô ouvindo. Tô dando nesse espaço. Eu quero ouvir. Né. O que as pessoas têm a dizer. Eu quero ouvir. Então eu tenho aprendido muito ouvindo. E muitas das vezes ele quer falar. Eu fico só ouvindo. Fico só ouvindo ele falar. Né. E Deus tem feito maravilhas. Eu creio que a boa obra. Que ele começou. Está terminando. Né. E. Tá só no começo. Né. Aquele começo. Que a gente tem que tá muito. Apegado. Mas ainda a Deus. Com a nossa expectativa em Deus. Não esperando nada do homem. Mas sim de Deus. Confiando em Deus. Né. E é isso. Né. Tô muito feliz. É. Também queria deixar aqui. Né. Um relato que. Esse tempo todo. Eu nunca fui brigar com a OM. Nunca procurei ela. Procurei uma vez só. E foi na. Na primeira vez que ele voltou pra casa. Que eu liguei pra ela. Ela tava postando foto deles. Não. Na segunda vez. Que ele voltou pra casa. E ela tava postando foto deles. No Facebook. De como casar. E eu fui. Falar com ela. Dizer que ele tava em casa. Que ele era um homem casado. Que ele era um tapete do inimigo. Que. Ela não precisava estar nessa situação. Que isso é horrível. Pra uma mulher. E ela ali me falou um monte de coisa. Que. Eu aprendi. Eu. Abri meus olhos. Do que ela falou. Ela falou que eu não cuidava do meu esposo. Que tinha sido eu. Que tinha abandonado o casamento. Que. Meu esposo viajava sozinho. Nenhuma aliança. Meu esposo usava. Porque eu nunca dei. Porque a. A aliança dele quebrou. E eu nunca. Quis comprar aliança pra ele. Eu sempre falava que ia comprar uma aliança pra ele. E nunca comprei. E usava a minha. E nunca tinha me importado. E ela disse. Você nunca se importou com seu esposo. Você só se importou agora. Porque ele está comigo. Mas se ele estivesse na sua casa. Você estaria tratando seu esposo mal. Você não foi uma boa esposa. E essas coisas. Não me ofenderam. Eu não fiquei com raiva dela. Não. Essas coisas. Me fez abrir o olho. E eu mudar. Né. Mudei a minha atitude. Mudei o modo de pensar. O modo de ver as coisas. Dar valor mais a minha família. Né. E isso tudo fez. Foi um aprendizado. Que eu estou aprendendo até hoje. E todo dia eu aprendo mais. Aprendo mais. E oro a Deus. Para ser uma boa esposa. Uma boa mulher. Uma boa mãe. Uma boa filha. Uma boa cristã. Né. Com valores. Né. Que eu venha. Ter valor diante de Deus. Diante das pessoas. Um valor positivo. Né. Não adianta a gente querer. Passar imagem boa para as pessoas. Sem ser. Né. O que é que está dentro da gente. Um dia a máscara cai. Então a gente tem que mudar. Para melhor. Não é para pior. É para melhor. Se a gente querer mudar para pior. As coisas não vão ficar boa. Né. Então é isso minha gente. Eu. Aqui glorifico a Deus. Né. Por esse meu testemunho. É. Às vezes nem acredito que estou contando esse testemunho. Eu esperava muito para contar meu testemunho. E você que está ouvindo esse testemunho. Creia. Creia que Deus pode fazer. Deus é Deus que faz milagres. Né. Deus ele não deixa a gente sozinho no deserto. Ele está conosco no deserto. E deserto é lugar de passagem. Né. Não de morada. Né. Por mais que seja difícil. Às vezes vem a perturbação na mente. Aquele desejo de desistir. Muitas vezes eu quis desistir. Eu quis desistir. Mas o Espírito Santo falava mais alto. Né. Mas para o Espírito Santo falar mais alto em mim. Eu tive que dar a brecha para o Espírito Santo entrar. Abrir a porta. Né. Abrir a porta. Abrir a porta do seu coração. Deixa o Espírito Santo entrar. Perdoe. Ame. Né. Muitas vezes a gente. Ah. Mas não vale a pena. Vale. Vale a pena. Ser bom. Por mais que o mundo esteja ruim. Por mais que o amor esteja. Cada dia mais difícil de se encontrar. Mas seja você. Seja você bom. Seja bom. De amor. Né. Peça graça. Misericórdia a Deus todos os dias. Sabedoria. Sabedoria. E isso tudo passa. Um dia passa. Né. Passa. Passa. Né. E de repente você está com sua família de volta. E Deus está fazendo algo melhor. Né. Do que era antes. Para mim está sendo melhor. Porque agora eu tenho mais sabedoria. Né. Estou na presença de Deus. Preciso da presença de Deus. Hoje eu tenho convicção. Que sem Deus eu não sei viver. Eu não sei lidar com o dia a dia. Sem Deus. Né. Todo dia de manhã me acordo. Faço meu devocional. Porque eu necessito da presença dele. Né. Ele é o autor da minha família. O autor da minha fé. Então. Para mim está sendo melhor agora. Né. As coisas estão melhores. Porque eu necessito de Deus. E eu sei que ele está no negócio. Então. Eu aqui agradeço a todos. Né. Que de alguma forma. Oram pela gente. Né. Minha mãe sempre orou. Minha mãe nunca entendeu. Nunca entendeu. Porque. Ela nunca ouviu também falar. Né. Ela mesmo disse. Eu não entendo não. Mas eu oro. Ela ora por mim. Eu oro por ela. E Deus está fazendo um grande milagre. Na vida da minha mãe também. Né. Qualquer dia eu conto também no grupo. É. O que Deus está fazendo na vida da minha mãe. Né. Ela é dirigente. Seguida a oração. A serva de Deus. E eu fico feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz por tudo isso que Deus está fazendo. Né. Fico feliz por estar no grupo da Sol. Um grupo que as meninas têm muita sabedoria. Nos ajuda muito. E eu sei que isso tudo é para a honra e glória do Senhor. Né. Um monte de mulher com muita sabedoria. Mulheres que lutam pela sua família. E é maravilhoso o que Deus faz em nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.